Entretanto, o aproveitamento de cada aluno, de cada aluna, faz do seu momento de aprendizagem é único e diferencia os alunos, diferencia as alunas certificadas dos alunos ou das alunas capacitadas. Ser certificado é uma coisa, ser capacitado é outra. Legal quando a gente junta tudo. Eu sou certificado, eu tenho meus certificados e tal, e procuro aplicar aquilo que eu aprendi nos meus certificados. Tem alguns cursos aqui atrás de mim, que eu fiz esses cursos, eu sou certificado naquilo. Mas será que eu estou capacitado para aquilo tudo? Para estar capacitado para aquilo tudo, eu preciso me debruçar sobre o assunto, procurar me atualizar, buscar nos outros contatos, nos outros grupos, enfim, se atualizar para sim ser certificado, ser uma pessoa certificada e ser uma pessoa capacitada. Que não preciso, aspas, do certificado, um linguajar mais popular, para estar capacitado. Se eu tenho conhecimento, tenho capacidade, eu estou capacitado. Mas é importante ser certificado e, obviamente, estar devidamente capacitado ou capacitada. Você, minha aluna, você, meu aluno.